A Terra do Esquecimento Muito tempo eu fiquei Marcas que a vida me deixou Amigos que me abandonou Em Lodevar eu lamentei Não conseguia mais sonhar Não tinha forças pra lutar Mas meu nome foi lembrado Pelo Rei eu fui chamado Mefibossete vai buscar Nas guerras não me abandone Pois sozinho não consigo chegar Nas pelejas não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Na Terra do Esquecimento Tu não ficarás irmão Creia já está chegando Tempo da exaltação Tu serás abençoado De Ti Deus não se esquecer Mas a ordem já foi dada E a mesa preparada Vai buscar o Filho meu Nas guerras não me abandone Pois sozinho Pois sozinho não consigo chegar Nas pelejas não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Nas guerras não me abandone Pois sozinho não me deixe sozinho Pois sozinho não consigo chegar Se nas pelejas estiveres comigo Nas canções vou te glorificar Nas canções vou te glorificar Nas canções vou te glorificar Nas canções vou te glorificar